Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Florianas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz essa linda flor que eu apelidei de nome Magnolia Cleusa, tá? Por que esse nome? Porque tem uma seguidora aqui do canal, que é a Cleusa, que acompanha, que sempre está aqui nos comentários, é a seguidora fiel, tá bom? Então, homenagem para ela, para essa seguidora. Para a nossa florzinha, pessoal, eu vou estar usando o frisador do Amarilis. Esse frisador, ele tem essas duas pétalas, tem a pétala menorzinha e tem a maiorzinha, né? Para você montar uma flor, tá bom? Então, nesse caso, eu vou estar usando a pétala mais gordinha, tá? Estou usando o EVA creme, né? Cor de pele que fala. Aqueci e vou estar pressionando ali. Para cada flor, nós vamos estar usando 10 recortes desse, tá bom? Lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Peguei uma tira de EVA marrom bem escuro, de 3 cm por 40, tá? Vou fazer esse miolo, tive essa ideia de fazer esse miolo desse jeito, espero que vocês gostem da ideia. Vocês podem estar colocando também essa ideia em outras flores também, tá? Essa tira, pessoal, como ela tem 3 cm, então eu vou dividir ela no meio em 3 recortes, né? 3 tiras de 1 cm. Só que você vai recortar e não vai até o final, tá, pessoal? Que nós vamos trançar essa tira de EVA, tá bom? Eu tô fazendo bem devagar aqui, não acelerei muito essa parte, porque eu quero que vocês entendam como eu fiz. Aí, aqui, pessoal, quem sabe fazer uma trança, né? Só fazer uma trança com EVA, tá? Aí, eu tô trançando ali. E depois você vai arrumando direitinho, esticando, né, ó. Que, às vezes, você vai fazendo e vai dando umas enroladas. Então, você vai arrumando, estica e ali no finalzinho. Tô dando acabamento ali final, ó. E vou tá passando um pingo de cola, né, pra tá colando essas pontinhas ali da nossa tira, tá? Essa tira vai ser o nosso miolinho da nossa flor, tá bom? Espero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam dessa flor, né? E espero também que a Cleusa goste, né, uma homenagem pra ela. E aqui, pessoal, eu tô retirando o excesso, tá? Da pontinha, só tô arrumando ali, né, as tirinhas que tá meio enroladinha. Quando você faz a trança, ó, estica mais um pouco. E aqui eu tô arredondando, que essa parte aqui vai ser a parte do final, quando a gente enrolar. Peguei um fio de antena, tô encapando aqui com a fita floral, tá? Já encapei ele todinho. E agora nós vamos começar a fazer o nosso miolinho. Peguei primeiro aquela parte, né, que a gente cortou lá no finalzinho da trança. Então, essa é a parte final da trança. Vou começar por ela. Passei a cola instantânea ali. E vou tá enrolando o nosso fio de antena, fazendo o miolinho. Essa trancinha, pessoal, ela também serve pra você fazer aqueles botãozinhos de rosa pequenininha. Aquelas mini rosinha, né? Falava assim que fica mais fácil. Pra você colocar em lembrancinha, colocar em tiara. Então, ela fica umas mini rosinhas, você só põe a folhinha embaixo, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho, um miolinho bem bonitinho. Passei cola no final. E agora, você pode deixar o miolo assim, né? Desse formato que eu deixei. Ou fazer esse seguinte passo aqui que eu fiz. O que é que eu peguei? Passei cola instantânea por ele todo ali na parte de cima. Um pouquinho nas laterais. Esse chamate, pessoal, é um chamate usado. Porque eu não tomo café, eu tomo muito chá. Então, eu guardo ele, né? Põe ele pra secar no sol e guardo. Mas esse aqui eu guardei, né? E eu bati no liquidificador pra ele dar uma... Ficar mais o pó, né? Não ficar tão grosso como ele é. Pra não ficar tão aquele grosseiro, né? Então, passei cola instantânea e mergulhei ele ali, né? Em algumas partes que não pegou, a cola. Eu passei de novo e tô passando ele nesse chamate. Mas aqui é critério mesmo, tá? Você pode fazer tanto pão de café também. Pra nossa pintura, pessoal, eu vou pegar a tinta de tecido amora. Eu achei que essa combinação com esse EVA tom de pele ficou bem legal. Peguei uma espuminha, vou tá passando ali a primeira camada nas pontas, tá? Na parte da frente, na parte de trás. Eu comecei ali por cima, tá? Não precisa vir até embaixo, porque nós vamos passar a outra tinta de baixo pra cima, tá bom? Ó, fica desse jeito. Ela já secou. E agora peguei a tinta acrílica brilhante marrom, tá? A tinta acrílica... A tinta acrílica brilhante marrom, pessoal, ela parece marrom escuro, mas é marrom, tá? Porque a tinta brilhante, ela muda bastante a tonalidade, fica mais escura. Então eu vou passando ali com a esponjinha de baixo pra cima. Você vai fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Depois vocês vão entender o porquê desse processo, tá bom? E aqui, ela já secou, tá vendo? Tá bonitinha. Peguei novamente a tinta amora e vou tá reforçando ali só as pontinhas, tá vendo? Pra ficar mais arrocheada ali, né? Nem sei se é arrocheada, né? Mas é vocês entenderam. Ficar nesse tom aí que eu coloquei. Ficar mais a cor da amora. Já secou e agora nós vamos pra parte da nossa montagem, tá? As primeiras cinco pétalas nós vamos tá usando com aquela covinha ali, que é o lado certo da nossa pétala, tá? Que é essa primeira, que tem a fundinho ali na pétala. Vai ser as cinco primeiras pétalas, tá bom? Então, essa daqui, a parte funda fica pra cima, tá? Da nossa pétala. Passei cola e vou tá colando ali embaixo, lá do nosso amareles até... Nossa amareles, a nossa magnólia até a lateral, tá? Quem conhece a flor magnólia, pessoal, sabe que esse miolo não tem nada a ver com a flor magnólia, tá bom? Mas como eu sempre, desde quando eu montei ela, que eu olhava pra ela, ficava esse nome magnólia na cabeça. Lembrava bastante a magnólia. Então, eu deixei a magnólia Cleusa, né? Mantive a magnólia, mas com o nome de Cleusa, em homenagem ao seguidor aqui do canal, tá? E vou tá colando ali, passando cola instantânea, tá vendo? E você vai... Não precisa sobrepor tanto, só colocar uma do lado da outra, né? Fica um miolo bem bonitinho. Esse miolo você pode pegar essa ideia pra fazer outras flores, fazer margarida, né? Aí, se você quiser, passa lá na farinha de mandioca tingida. Eu achei bem legal essa ideia. Depois eu vou ver se eu faço uma outra flor, né? Mais ou menos nesse segmento, mas com esse miolo, sem passar nada nele, que eu achei ele bem legal também a ideia, tá? E ali eu vou passar a cola e vou colar a última pétala, tá? Lembrando, se você quiser tá adquirindo os frisadores, né? Que a gente tá usando aqui nessa videoaula, só entrar em contato comigo, que eu faço o seu orçamento e vi o seu catálogo, tá? Lembrando, atendimento de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, tá bom? Mas mesmo quando manda mensagem pra mim, eu envio o catálogo, tá? E agora, na segunda parte, pessoal, nós vamos pegar a pétala do amarilho e nós vamos inverter, tá? Então, a parte que é fundinha ali embaixo, você vai colocar pra baixo. E a parte alta ali, pra cima. Você pode reparar que a parte funda ali tá pra baixo. E nós vamos intercalar. Onde tem o encontro das pétalas, vamos colar mais uma pétala do amarilho. Se for formando assim duas camadas, cada camada com cinco pétalas, tá bom? Gente, tem bastante novidade, tá? O Marcelo lançou bastante novidade em moldes de silicone. Agora tem molde de silicone pantulho, tem molde de morango, tem molde de pera, de goiaba, de uva, né? E vai vir mais coisas ainda, mas ele tá bem criativo, viu, gente? Então, aproveita, né? Aproveita a criação do homem, bora comprar aí os seus moldes. Ele também fez os moldes pra botões da orquídea, né? Pra quem faz bastante orquídea, ficou bem legal mesmo. Então, só dá um ei, que eu mando o catálogo pra vocês, tá? E aqui, pessoal, já colei, tá vendo? Certinho ali, assim, com pétalas, olha como fica bonita. Não tá a cor, assim, que tá original, porque o vídeo muda muito. Pra fazer a folha, pessoal, nada mais justo que usar o frisador da folha da Magnolia. Eu gosto bastante desse frisador, ele é muito bonito. Peguei esse EVA verde, um verde petróleo, aqueci e só pressionei. Olha que lindo, né? Eu gosto bastante dele. Pra fazer a sépa, eu vou estar usando o frisador do Lira Amazonas. Essa aqui é a parte de trás, né, do Lira Amazonas, tá? Esse frisador do Lira Amazonas, ele vem em duas peças. Pressionei e só fris eles, joga o peso do corpo, ó. Fica muito bonito. Nós vamos fazer uma sépala com ele. E aqui, só na parte de recortar, pra cada flor, nós vamos estar usando dois desse, tá? Porque eu vou fazer uma sépala com seis pontas, tá bom? Ajuntei ali, ó, e vou diminuir, assim, a largura dele, né? Eu vou deixar ele mais fininho, tá? Eu vi essa ideia no canal da Fabiana Ruiz, que ela fez isso num molde de rosa, tá? Então, eu achei bem legal. Aí, na hora que eu tava pensando na sépala, eu falei, vou fazer o colheiro Amazonas. Vou fazer igual a Fabi fez, que é deixar mais estreito. Então, eu gostei bastante da ideia da Fabi. E aqui, pessoal, só você recortar, né, ó. Não tem segredo, porque o frisador, ele já te dá a marcação. Essa folha, gente, ela é muito versátil. Você pode usar pra orquídea, pra bastante, decorar bastante arranjo, tá? E aqui, pessoal, eu vou estar usando o arame encapado cortado. Ele tem 20 centímetros, tá? Esse arame, nós também temos disponíveis para venda. Nós temos em verde e branco, tá bom? Passei cola instantânea e vou pressionar ali. Não sei se é porque aqui tá muito calor, mas eu já percebi que quando tá muito calor, a minha cola parece que ela não demora muito pra colar. Fala aí pra mim que cola que vocês usam no acesanato de vocês e se ela demora assim pra colar. Porque ultimamente eu tenho reparado que a minha, quando tá calor, ela demora. Já colou aqui, tá, gente? Então agora eu vou pra parte da pintura. Pra nossa folhagem, vou estar pintando com a tinta acrílica fosca verde grama, tá? Como aqui as papelarias onde eu vou estão fechadas, né? Não tô conseguindo achar tinta, né? Nem material pra trabalho. Então eu tenho que usar o que eu tenho e essa foi ótima que eu consegui comprar. Então eu passei aqui, ó. Fica bem legal. E pra dar uma luz, vou estar usando a tinta acrílica nenhum verde. Eu gostei bastante desse neon. Muito bonito. E vou passar só um pouquinho nas pontinhas de cima pra baixo. Bem pouco, tá, gente? Só pra dar uma clareada ali na pontinha. Só pra dar um charme, né? Pra ela ficar mais bonita. E ficou mesmo, viu, gente? Compensa. Passei na parte da frente. Passei na parte da frente. E na parte de trás, tá? A língua deu uma enroladinha aqui. Ó como ficou bonitinha, pessoal. Ficou muito linda essa folha. E agora a nossa sépala, mesmo processo. Passei o verde grama. Não precisa passar do lado de dentro, tá? Mas o lado de dentro eu só passei só nas pontas ali, né? Caso apareça. Eu derramei demais, né? Tinta. E passa ali, ó. Todas as pontinhas da sua sépala. Tá vendo? Fica muito legal. Gostei bastante dessa ideia. Né? E aí é um jeito de você aproveitar também até o seu frisador. De repente você não tem frisador de sépala. Aqui, ó. Pega um que tenha algumas pontas. E faz igual eu fiz. Passei o verde neão ali. Nas pontinhas também da nossa sépala, né? Pra dar um charme nela. E vou fazer isso nela toda. Gente, tá vendo aqui no seu lado direito? Tem uns retalhos ali dessas folhagens, tá? Eu aproveitei essas folhas... Essas restas de EVA. E fiz um musgo pra colocar no nosso vaso, tá? Eu não pintei, não fiz nada. Só aqueci, apertei, amacilei todinho com a mão. Só isso. Aqui, tô cortando ali, fazendo uma bolinha, né? Pra poder colocar na nossa flor, tá? E vamos pra parte da colagem aqui da nossa sépala. Desculpem os meus dedos sujos de tinta aí na tela, tá? Encaixei. Passei um pingo de cola ali embaixo. Não vou passar cola por toda a sépala. Só ali na parte do meio mesmo, tá? Que eu quero as pontinhas mais soltinhas. Colei ali. Você vai colar de um jeito que a sépala tampe essas emendas ali da sua flor, tá, gente? Então, encaixei ali, ó. Vou tá passando cola. E vai ficar muito fofa, gente, ó. Vai ficar certinho. Seis pontinhas ali embaixo. Eu gostei bastante. E agora vamos pra colocar a nossa folha. Eu vou tá colando... Cola não. Vou tá colocando apenas três folhas dessa. Porque essa folha, ela é grande, né? E eu vou colar... Colo... Nossa, gente do céu. O negócio tá feio. Colocar três folhas neste galho. Eu vou falar mais devagar. E vou passar a fita floral. Tá vendo? Eu vou com ela até lá embaixo. Coloco, né? Três, uma mais pra cima. Outra do lado. E como ela já tem esse movimento muito bonito dessa folhagem. Então, você não precisa nem fazer muita coisa, né? Só dá uma inclinadinha ali e já tá ótimo. Olha como ela ficou bonita, pessoal. Fiz quatro dela, tá? E aproveitei um vasinho, um pote que eu tinha aqui de Danone. Passei papel guardanapo. Colei vários retângulos de papel microondulado nele. Depois passei tinta marrom, acrílica brilhante escura. E goma laca, tá bom? E aqui coloquei as nossas magnólias cleusas, gente. Olha que linda que ficou. Coloquei uma mais alta atrás. Duas nas laterais. E uma na frente, tá? Ficou um vaso bem bonito. Gostei bastante, né? Porque ela deu uma flor grande. E ficou umas folhagens bem legais. Não ficou muito exagerado. Mas também não ficou pouquinho. Então, preencheu ali bastante, ó. Ficou muito fofo, ó. Ficou bem charmoso. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Falem aqui o que vocês acharam. E cleus, um beijo pra você em especial. Espero que você tenha gostado dessa homenagem, tá bom? Deus abençoe a sua vida. E aqui, gente, foram os frisadores que eu usei, né? Amarilis, folha da magnólia e uma parte do Lira Amazonas, tá? Olha, espero que vocês tenham gostado dessa dica do miolo. Olha como ficou bonito. Tá vendo as pontinhas ali? Deu um charme, né? Ficou mais clarinho. Eu gostei bastante. Me ajude aí compartilhando meu vídeo nas suas redes sociais, tá bom? No seu grupo de WhatsApp, no grupo do Facebook, no seu Instagram. Beijinhos e até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.